Muito bem, muito bem, vamos começar. Estamos aqui ao vivo iniciando a nossa terceira live. Então é isso, nós vamos começar. E, na verdade, nós vamos começar seguindo aquilo que nós conversamos ontem. Olá, Júlio. Então nós vamos começar a nossa live aprofundando o assunto de ontem. E, na verdade, não só aprofundando o assunto de ontem, mas também já aplicando alguma coisa que nós aprendemos ontem. Ontem eu expliquei que cada período de estudo deve ser iniciado com uma revisão logo no seu começo. E depois... Adriana, minha grande amiga, tudo bem com você? Saudades! Então, nós dissemos ontem que todo período de estudo deve ser iniciado com o momento de revisão dos estudos. E depois, no fim do período de estudos, você também deve encerrar esse período com uma pequena revisão a respeito daquele assunto que você acabou de estudar. Então, ontem nós dissemos isso. Todo período de estudo pode ser um período de 30 minutos, de 60 minutos, de 1 hora, 1 hora e meia. Independente do tamanho do seu período de estudos, no começo você revisa aquilo que você estudou no período anterior, no período passado. Pode ser que esse período tenha sido hoje de manhã, pode ser que esse período tenha sido ontem e semana passada. Não interessa, você tem que começar revisando. Tá bom? E depois, no fim desse período de estudos, você de novo faz uma nova revisão a respeito disso que você acabou de estudar nesse mesmo período. Então, nós estamos começando agora, nessa live, um novo período de estudos, como se fosse uma aula. Então, não importa se é uma aula, se é uma live, se é um vídeo no YouTube que você está assistindo para aprender, se é a aula presencial na escola ou a aula online, não interessa. É um período de estudos. Então, vamos supor que... Supor não, né? Isso aqui vai ser um período de estudos, de 40 e poucos minutos, talvez 1 hora no máximo. Então, vamos fazer o quê? Vamos revisar agora, vamos começar essa nossa aula, essa nossa live, revisando o que eu ensinei ontem. Pode ser que alguns de vocês não estivessem aqui ontem. Não tem problema. Como a live de ontem está publicada, se você seguir na sequência, você vai entender que agora eu estou revisando exatamente a aula de ontem. Tá bom? Então, Angela Lima, perdeu o interesse. Muitas vezes as pessoas perdem o interesse porque não sabem estudar e o estudo fica sendo alguma coisa assim muito difícil, né? Como se fosse uma engrenagem com areia dentro. Então, se você facilita o seu método de estudo, se você facilita o seu processo de aprendizagem, pode ser que você recupere o seu gosto pelo estudo. Tá bom? Mas então, como eu disse, vamos fazer a revisão do que nós estudamos ontem. Então, ontem eu ensinei que um horário de estudos é o conjunto de vários períodos de estudos. E os períodos são esses intervalos de estudos de 60 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, tá? Eu falei que o ideal, eu fico sempre tentado a falar 2 horas, mas o ideal é que você estudie no máximo 1 hora e meia, tá? Em períodos de 1 hora e meia. Então, eu falei ontem que o horário é o conjunto dos períodos de estudos. Então, você pode ter um horário que seja semanal, um horário que seja quinzenal, tá? Porque há concursos que têm muitas disciplinas, na faculdade mesmo, às vezes você tem muitas disciplinas, então você não consegue colocar todos os seus períodos de estudos apenas numa semana. Então, às vezes você tem que fazer um horário de duas semanas, um horário quinzenal, para que você visite todas as disciplinas durante esse período, tá? E eu falei a palavra mágica, a expressão mágica é qual que é? A aprendizagem está nas pontas, tá? A aprendizagem está nas pontas. Por que a aprendizagem está nas pontas? Porque nas pontas de cada período, no início e no final de cada período, você tem que fazer a revisão. Se você fizer a revisão, se você gastar esses minutos do seu período de estudo, faz uma revisão, a sua aprendizagem vai ser transformada. É óbvio que não é só isso, você vai precisar de muito mais coisas também. Mas isso é um procedimento fundamental e obrigatório. Lembra que eu falei ontem que num jogo de futebol que dura 90 minutos, esse jogo tem regras. Então, os 90 minutos de estudo que você vai parar aqui e se dedicar a ler qualquer coisa, ou estudar qualquer coisa, ou estudar violão, estudar piano, seja lá o que for, esses 90 minutos também tem regras. E a primeira regra é fazer a revisão no começo e depois fazer a revisão no final, tá bom? Então, nós agora estamos fazendo a revisão inicial, a revisão de entrada, que eu chamo de revisão de entrada, que é uma revisão de recuperação daquilo que nós estudamos ontem. Então, eu falei do horário, falei do período, tarde, 1h30, falei das pontas, que a aprendizagem ocorre nas pontas, falei que os experts, que os melhores, que as pessoas que têm uma grande habilidade desenvolvida, elas estudam e se preparam entre as 9 da manhã e as 13, tá? 13 horas do seu dia. E depois elas só retomam a sua prática, o seu exercício, depois das 17 horas e no máximo até as 21 horas. Então, você tem aí um período ideal de prática, de estudo, de aperfeiçoamento, de 4 horas de manhã e 4 horas no fim da tarde e no começo da noite, tá? Das 9 às 13, depois das 17 às 21 horas. Isso dá 8 horas. Mas, esses caras que são muito bons em alguma coisa, eles não treinam, não praticam, não aperfeiçoam a sua prática, a sua arte, né? O seu instrumento musical, a dança, seja lá o que for, o piano, o seu idioma, por mais de 6 horas. O tempo máximo que eles estudam por dia é 6 horas. Então, eu falei ontem também que o tempo ideal de estudo ao longo do dia é de 6 horas. Então, o cara fala pra mim assim, Professor Rubens, eu estudei 16 horas ontem. Beleza, eu duvido que você tenha assimilado tudo que você estudou nas suas 16 horas e amanhã você não consegue estudar. Não consegue, porque amanhã você vai estar cansado. É a mesma coisa que se você correr hoje uma maratona. Se você correr hoje 40 quilômetros, amanhã você não consegue correr. E se correr vai se machucar, tá? Então, a não ser que você esteja se preparando pra uma maratona. E mesmo assim, se você estiver se preparando pra uma maratona, durante o seu treino, poucas vezes você vai correr os seus 40 quilômetros. Você vai compartimentar, você vai dividir o seu treino, tá? Até que você alcance a capacidade de correr os seus 40 quilômetros e fazer a sua prova, fazer o seu vestibular, fazer o seu concurso, ou seja lá o que for, tá? Quando você for fazer uma prova de concurso ou um vestibular, aí, cara, não tem essa historinha que eu tô te falando de uma hora e meia. Aí você vai ter que sentar lá e ficar 4 horas, 5 horas estudando. Então, você vai, você precisa estar preparado pra isso também, tá bom? Então, o que mais nós falamos? Nós falamos que existe um horário específico, um horário específico, que é um horário de baixa. Então, todos os nossos projetos, todo o nosso período de estudo, tudo aquilo que nós fazemos, geralmente tem um momento de pico, momento de caída e depois um momento de retomada. Então, ao longo do nosso dia, o momento de pico, de mais atenção, costuma ser entre 9, 10, 11 horas da manhã, tá? O pior momento do dia, lá embaixo, é as 14 horas e 55 minutos. Então, tudo isso, essas informações eu estou tirando desse livro aqui que eu mostrei pra vocês ontem, é o Quando, tá? Os Segredos Científicos do Timing Perfeito, Daniel Pink. Então, há estudos dizendo que esse horário da tarde, das 14, especificamente, o ponto mais baixo é as 14 horas e 55 minutos. Esse é o horário mais baixo do desempenho humano, é o horário menos produtivo de todos. Então, se você tem algumas tarefas pra fazer, por exemplo, ir ao banco, vai ao banco nesse horário. Então, as 14 horas e 55 minutos é o ponto mais baixo da nossa produtividade, tá? Então, aqui no livro Quando, ele fala que nós temos momentos de pico, depois momentos de queda, depois momentos de retomada. Então, ele amplia isso pra muitas coisas. Ele amplia isso, então ele amplia isso pro seu próprio dia, pro seu período de estudo e também para grandes projetos. Então, você começa um grande projeto, muito animado, com um pico de adrenalina, muito ânimo pra esse projeto, chega na metade do projeto, mais ou menos, você tá um pouco mais desanimado, aí vai chegando no fim do projeto, se tem um prazo, sobretudo se tem um prazo, você pega e retoma esse prazo. É muito comum ver isso com um concurseiro, ou mesmo com um vestibulando, né? O cara fala assim, esse ano eu vou fazer um concurso público. Aí ele começa a estudar, começa a estudar, muito animado, entra no cursinho, faz um monte de amigos, entra num monte de grupos de preparação pra concursos públicos. Aí chega no meio do ano, ele tá meio desanimado, não sabe se é isso, se é aquilo. Aí, de repente, chega o edital, é publicado o edital do seu concurso, aí o cara pega um gás de novo, toma um pique, e aí, enfim, é mais ou menos essa dinâmica humana da realização dos próprios projetos. Até mesmo numa reunião, o Daniel Pink fala que isso acontece numa reunião. A reunião, ela sempre fica mais produtiva, né, depois que passa da metade ou três quartos da reunião, e as pessoas percebem que elas ainda não decidiram nada, e todas as decisões mais importantes, de fato, elas são tomadas quase no finalzinho da reunião, quando conseguem tomar suas decisões, né? Então, e o seu período de estudo, geralmente é assim também, você começa um pouco mais animado, chega lá depois de meia hora, 40 minutos de estudo, você está mais desanimado, e depois, no finalzinho, você está um pouco mais animado. Isso, inclusive, explica uma coisa que eu não disse ontem, que é o chamado efeito da recência e efeito da primazia. Os estudiosos da memória, tem o tal de Badley, Badley, ele está ali, não vou me mexer aqui, senão eu bagunço aqui a minha estrutura, mas ele fala que a gente costuma lembrar das primeiras coisas e das últimas coisas. Então, se você está lendo um livro, é provável que você lembre com mais facilidade dos seus primeiros capítulos, que é o efeito da primazia, é aquele contato inicial que você teve com o livro, e depois você lembra do final do livro. Por quê? Porque o final do livro é o que de mais recente você leu do livro, é o que se chama de efeito da recência. Então, de alguma forma, quando a gente fala de fazer a revisão no início e no final, no início e no final do seu período de estudos, nós estamos utilizando esses dois efeitos que os estudiosos da memória entenderam que acontece quando a gente consegue fixar alguma coisa com mais facilidade, que é o efeito da primazia e o efeito da excelência. O efeito da recência. Primazia no começo, recência no final. Claro isso? Muito bem. Então, até agora a gente se nada de novo. Tudo que eu disse aqui foi alguma coisa que eu já tinha dito ontem. Tá bem? Então, nós estamos simplesmente revisando o que nós conversamos ontem. Depois nós falamos a respeito do sono. Então, os experts, eles aprendem, perdão, os experts, eles dormem mais do que aqueles que não são tão bons assim quanto os melhores do mundo, digamos assim. Então, o sujeito, o Karl Anders Erikson, que eu citei ontem, ele fez um estudo com violinistas, os melhores violinistas do mundo, e aí ele descobriu que aqueles que eram considerados os melhores violinistas, eles tinham um período de sono um pouco mais prolongado. Eles dormiam cerca de 8 horas e 36 minutos por dia. Ele percebeu também que os melhores violinistas, eles dormiam por semana 5 horas a mais do que aqueles que eram considerados apenas os bons violinistas. Então, aos poucos nós estamos confirmando uma ideia de que o sono é muito importante para a aprendizagem. Não é porque você aprende dormindo. Não existe nada dessa história de você achar que vai aprender um idioma dormindo. Não. Para aprender qualquer coisa você precisa de atenção. A questão é que, depois do primeiro momento de aprendizagem que você assimila esse conteúdo, o que acontece é o seguinte, você tem um processo de consolidação. E para consolidar a sua aprendizagem, você precisa dormir. Você precisa dormir. Então, dormir é fundamental para o seu processo de consolidação da sua aprendizagem. Então, isso aqui foi o que nós dissemos ontem. E nós falamos também, só para finalizar o assunto de ontem, nós dissemos que os cochilos ao longo do dia, os cochilos ao longo do dia, são importantes, são muito importantes para que você consiga também recuperar a sua energia e recuperar a sua atenção. Então, ontem nós dissemos que é importante que você faça pausas ao longo do seu período de estudo para que você consiga fixar melhor aquilo que você aprendeu. Então, é daí que nós vamos partir hoje. Da importância de você fazer descansos ao longo do seu dia. Então, olha só que coisa louca é essa pesquisa que foi feita. O autor chamava isso de Triângulo das Bermudas da Produtividade Humana. E eu chamo aqui o Triângulo das Bermudas do Estudante. O Triângulo das Bermudas é uma região do Oceano Pacífico, se não me engano, em que muitos barcos desapareciam. E aí tem muitas lendas a respeito disso, sobre quais eram as razões que faziam com que esses barcos desaparecessem lá, barcos, aviões, desaparecessem no Triângulo das Bermudas. Então, o Triângulo das Bermudas aqui do Estudante, na verdade, é apenas um horário, que são exatamente os horários da tarde, que são os horários de baixa produtividade. Então, para ratificar isso, teve uma pesquisa feita com 90 mil cirurgias no hospital Duck Medical Center, nos Estados Unidos. Então, lá eles perceberam que os anestesistas erravam, eles cometiam algum tipo de erro, geralmente, em torno das 9 horas da manhã, a taxa de 1%. Ou seja, havia a chance de um anestesista cometer um erro no seu procedimento, de apenas 1% se a cirurgia fosse realizada às 9 horas da manhã, ou nesse período da manhã. Tá bom? Então, de 90 mil cirurgias, apenas 1% dos erros cometidos pelos anestesistas ocorreram na parte da manhã, e mais especificamente em torno das 9 horas. Agora, eles foram ver os erros que aconteciam em torno das 16 horas. Aí, o número de erros simplesmente quadruplicava. Então, a chance de um anestesista cometer um erro numa cirurgia realizada às 4 horas da tarde, em torno das 4 horas da tarde, era de 4,2%. Então, não queira fazer uma cirurgia no período da tarde. É muito mais seguro você fazer uma cirurgia no período da manhã. Tá bom? Por quê? Exatamente porque esse período da tarde é o nosso período de baixa, é o nosso período de pouca atenção. A mesma coisa foi o seguinte, olha só o que descobriram no mesmo hospital. que os agentes de saúde, médicos, enfermeiros, atendentes, em média, eles lavam as mãos apenas metade das vezes que deveriam ser lavadas. Então, durante o período da manhã, se ele deveria lavar as mãos 20 vezes, ele lava apenas 10. E no período da tarde, ele lava apenas 6 vezes. Então, a recorrência da lavagem das mãos no período da tarde cai em 40%. Olha só que coisa complicada. E isso porque eles acham de má fé? Não, nada disso. É simplesmente porque falta atenção. Porque nesse período, você está menos desperto, menos atento, menos alerta. Então, estou falando isso aqui pra quê? O que isso tem a ver com a nossa aprendizagem? Estou tentando simplesmente ratificar, simplesmente confirmar, simplesmente confirmar, que nós precisamos tentar ajustar. E aqui eu respondo a sua pergunta, tá, Túlio? É o que fazer pra melhorar, né? Nós precisamos tentar ajustar o nosso horário pra fora desse horário ruim. Então, de preferência, tente estudar pelo período da manhã. E período da manhã não é 5 da manhã, 6 horas da manhã. É entre 9 e 13 horas. E depois entre 17 e 21 horas. Tá bom? Então, isso aqui, é claro, é uma pesquisa geral com muita gente. E pode ser que você seja uma exceção. Pode ser até que você esteja mais desperto no período da tarde. Mas essa não é a regra. Essa não é a regra. Se não bater com você é porque você é uma exceção. Mas essa não é a regra. A regra é que a gente está mais desperto, de fato, durante a manhã e durante o fim da tarde e o início da noite, que é o nosso tempo de retomada. Pico de manhã, queda até o meio da tarde, depois retomada no finzinho da tarde. Outra coisa que vem das informações... Fala, Gustavo. Tudo bem? O Gustavo segue a gente faz bastante tempo. A gente conversa de vez em quando, né, Gustavo? Então, outra coisa importante. Acidentes automobilísticos. Acontecem, na maioria das vezes, entre as duas e as seis da manhã. Ou seja, de madrugada, de noite, com sono. Muito provavelmente porque nós estamos com muito sono. E entre as duas da tarde e as quatro da tarde. Percebem? Tudo isso bate. Então, um horário pra você dirigir que você corre mais risco de sofrer um acidente é entre as duas da tarde e as quatro da tarde. Nesse horário, eu mesmo não sou gente. Nesse horário, eu estou morrendo de sono. Morrendo de sono. Então, agora, esse horário nosso, quatro, meia, cinco horas, é o horário de pico. É o horário que a gente começa a sair daquela letargia do pós-almoço. Isso é muito claro de se entender porque, efetivamente, nós já acordamos cedo. Já ficamos mais de sete, oito horas acordados. E depois temos o almoço. Então, parte do nosso sangue vai pro nosso estômago. Então, de fato, a gente entra num processo um pouco mais letárgico. Tá bom? Vocês vão ouvir um barulhinho agora que é a chuva. Tá começando a chover aqui agora. Então, vamos lá. Depois. Então, é isso. O horário mais típico. O horário mais típico. O horário de improdutividade. O horário de fato é às 14 horas e 55 minutos. Por exemplo, isso aqui tem uma repercussão muito grande pra quem? Eu falo pros meus filhos, né? Meu filho já passou na universidade, então já passou esse problema. Mas a minha filha vai fazer o Enem de novo, tá? De novo não. Vai fazer o Enem porque esse ano, ano passado, não deixaram fazer por causa da pandemia. Então, fazer a prova à tarde é péssimo. Fazer o Enem ou qualquer prova de concurso no período da tarde é horrível. Isso. Fazer o Enem no período da tarde equivale a você ter um aproveitamento de uma pessoa que faltou um ano na escola. Então, aqui ele dá, inclusive, algumas orientações, umas comparações muito interessantes. Ele fala assim, olha, as pessoas que têm pais com curso superior, com formação superior e com renda, com uma renda certamente relativamente superior, esses jovens têm um desempenho escolar melhor do que os jovens que não têm um pai com formação superior ou que têm um pai com baixa renda. Se você faz uma prova à tarde, se os jovens fazem uma prova à tarde, no período da tarde, o desempenho deles é equivalente ao de um jovem com pais com baixa renda e com pais sem nível superior ou equivalente a alguém que deixou de frequentar a escola por um ano. Olha que coisa louca. Então, a questão do horário de estudo é uma questão fundamental, horário da hora mesmo, horário não do formato do seu horário, mas da hora em que você estuda, ela é fundamental para a sua aprendizagem. Por quê? Porque se você não sabe que de tarde é um horário ruim para todo mundo e você fica lá batendo a cabeça, babando em cima do livro porque está morrendo de sono, e que isso não é culpa sua, se você não sabe que isso não é culpa sua, mas que isso é da nossa natureza, que isso é da natureza humana, você pode ficar simplesmente achando que você é incapaz, que você é incompetente, que você não vai dar conta disso, e não é nada disso. É simplesmente o fato de que de tarde, geralmente, é mais difícil ser produtivo com relação a qualquer coisa que você queira aprender. Então, é por isso que de tarde é melhor você fazer algum tipo de tarefa que seja, sei levar alguma coisa em algum lugar, ir no mercado, tá? Então, é alguma tarefa que você possa ajustar aí no seu dia, tá, Túlio? O Túlio que perguntou o que fazer para melhorar, né? Então, uma solução é essa, é você simplesmente ajustar o seu horário e alocar os seus períodos de estudos aonde? No momento de pico aqui em cima e no momento de retomada aqui embaixo depois das 17 horas. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui a respeito disso. Então, algo que eu disse ontem, né? Que é a importância das pausas. Então, fazer pausas durante o seu período de estudo. Isso é absolutamente fundamental porque você vai... Isso tem até um nome que chama-se Serial Effects, né? Serial Effects. Então, ao invés de você começar a estudar com um pico de adrenalina aqui em cima e depois você começa a cair, 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 até você parar, não. Você estuda, faz um intervalo, retoma aqui em cima. Estuda, cai o seu desempenho, faz outro intervalo, retoma aqui em cima. Então, você vai ficar aqui em cima, nessa faixa alta de produtividade, ao invés de fazer uma faixa decadente de perda de rendimento ao longo do seu dia. Então, veja só. Isso aqui é importante porque, se você não sabe disso e você estuda ao longo de 300 dias no ano, vamos supor que você comece a estudar a 1 hora da tarde, da 1 hora até as 3 e meia, depois das 4 até as 17 e 30. Você estudou no pior horário do dia. Então, você cometeu dois erros grosseiros que é estudar no pior horário do dia. Tá bom? Isso vezes 300, às vezes são 600 erros. Tá? São 600 erros. E talvez, se você tivesse estudado só no horário pela manhã ou só no horário pelo fim da tarde, você teria aproveitado muito mais do que essas 3 horas de estudos no período da tarde, que é o período mais improdutivo para o ser humano. Tá bom? Então, lembra, tem que lembrar disso, pode ser que você seja uma exceção, tá? Mas aí você seria um caso raro, porque na grande maioria dos casos, na grande maioria das situações, tá? É aqui em cima, entre 9 e 13 horas, depois de entre 17 e 21 horas, as pessoas são mais produtivas. Beleza? Então, veja, eu não estou dando aqui exatamente nenhuma dica sobre como memorizar alguma coisa, né? Não é nenhuma dica exatamente de estudo falando, o que você faz enquanto você estuda. Mas essa é uma dica absolutamente importante, essencial, para que você consiga organizar o seu horário de estudos e a sua rotina de estudos. Porque passar, imagina só passar um ano inteiro estudando, dois anos estudando, três, aí você não passa no concurso, não é aprovado e não sabe por quê. Não é porque você é burro, porque você é pouco inteligente, não, não, é porque você estudou no horário errado, cara. Né? Estudou no horário errado. Você fez isso religiosamente por um ano, dois anos, três anos. E se você tivesse alocado melhor esse seu horário, você teria aprendido muito mais estudando muito menos. Então, essa é que é a grande jogada. Não existe isso de aprendizagem acelerada, de aprendizagem turbinada. Às vezes eu até falo isso, você vai acelerar a sua aprendizagem. Mas você não vai acelerar a sua aprendizagem porque você vai aprender mais rápido simplesmente por causa de um truque. Não. É porque você vai normalizar a aprendizagem. Ou seja, você vai começar a estudar do jeito certo. Então, você acelera a sua aprendizagem quando você começa a estudar do jeito certo. Então, a grande maioria, o grande ganho dos meus estudantes, dos meus alunos, é que eles, depois que fazem o nosso curso, essa coisa toda, eles deixam de cometer erros que são muito grosseiros. E, às vezes, alguns erros que não são tão grosseiros assim, mas que levam a aprendizagem dele para um patamar normal. E o patamar normal é mil vezes melhor do que aquele patamar péssimo que ele estava. Então, não existe algo assim de uma aprendizagem fora do comum, de uma aprendizagem extraordinária para além do normal. Não existe uma aprendizagem paranormal. O que existe é uma aprendizagem, a melhor aprendizagem que você pode ter é uma aprendizagem normal. Então, geralmente, o que eu ajudo as pessoas a fazerem é sair desse momento ruim de aprendizagem, limpar as engrenagens da sua aprendizagem, lubrificar, tirar a areia, soltar o freio de mão e fazer com que elas aprendam de uma forma mais redonda, mais lubrificada, mais azeitada. Túlio, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Por que as escolas não ensinam isso? Essa é a grande pergunta. Se você encontrar alguém que saiba responder isso, você me fala. Porque esse cara vai precisar ganhar um pelo Nobel. Por que as escolas não ensinam isso? Cara, é impressionante. Porque tudo isso não é invenção minha. Tudo isso está nos livros aqui sobre aprendizagem, sobre neurologia, sobre neurociências, sobre memória. Mas a escola é uma instituição muito conservadora. A escola... Eu falei ontem isso aqui. Por exemplo, estou te dando uma música nova no violão. É uma música difícil. Cara, não tem nenhuma possibilidade de eu olhar para essa partitura e acertar da primeira vez. Eu não consigo fazer isso. Para eu tocar uma música perfeitamente, eu vou ter que tocar muitas vezes e vou ter que errar muitas vezes. Então, errar. O erro é a engrenagem da aprendizagem. Eu tenho que poder errar. Se eu for tocar violão e cada vez que eu errar, eu for castigado, o professor bater na minha mão, eu vou perder o tesão pelo violão. Não vou querer mais aprender. Por quê? Porque eu não posso errar. Mas se eu não posso errar, eu não consigo aprender. Percebe? E na escola se comete esse absurdo de punir quem erra. Entende? Então, na escola se pune o erro. E o erro é a engrenagem principal da aprendizagem. Porque você precisa repetir, errar, repetir, errar, repetir, 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 errar. Aí quanto mais você vai repetindo, mais você vai acertando e menos você vai errando. Mas se na escola eles te punem no primeiro erro, você fica com medo de aprender. Aí você fica com ojeriza do processo de aprendizagem, fica com ojeriza de uma outra disciplina. Percebe isso? Então, é uma pergunta misteriosa. No núcleo da escola, você tem um erro procedimental muito grave. Então, na verdade, a escola não está preocupada com a sua aprendizagem. Com a sua aprendizagem. Ela está preocupada com o processo de ensinagem. A palavra existe. Então, o professor vai lá e ensina. O professor vai lá e ensina. Se você aprender ou não, isso é um problema seu. Percebe? Isso é assim na maioria das escolas, na maioria das faculdades e na maioria dos cursinhos preparatórios, inclusive, para concursos públicos e para vestibulares. Olha, você vem aqui e nós vamos te dar o conteúdo. Agora, para aprender o conteúdo, esse é um problema seu. Ninguém fala isso, que o problema é seu de se vire. Não, mas isso está ali de uma forma embutida. Nós vamos te ensinar. Nós temos os melhores materiais, nós temos os melhores estudos, os melhores livros, nós temos o melhor método, o melhor professor, nós temos o melhor método para ensinar. Nós temos o melhor professor para ensinar. Nós temos o melhor livro para ensinar. Agora, eles têm que ajudar o aluno a aprender. Então, por exemplo, algo que é um crime é que as escolas comecem às sete horas da manhã. Percebe? Às sete horas da manhã, a criançada está dormindo, está com sono, não está prestando atenção em nada. Tá bom? Então, ah, mas tem que deixar as crianças na escola para o pai trabalhar. Tudo bem, concordo. Fazer o quê? Mas aí são duas coisas diferentes. Que os pais têm que trabalhar e as crianças têm que aprender às sete horas da manhã, são duas coisas diferentes. Então, que as crianças cheguem na escola às sete horas da manhã e possam dormir um pouco mais. Ou fazer alguma coisa mais leve, para depois que elas estiverem despertas, alertas, atentas, elas consigam começar a aprender às nove horas, por exemplo. Agora, você coloca lá, para um adolescente aprender química e física às sete horas da manhã, quando ele ainda está dormindo, quando os neurônios dele ainda estão, assim, sabe, se espreguiçando. E a mesma coisa, galera, com cursinho, com faculdade, com estudo. Então, não muda nada. A estrutura de ensinagem da escola, ela é muito tradicional e ela se perpetua, e vai se perpetuar ainda por muito tempo. Depois, o outro aspecto que eu queria falar aqui, é, eu estava falando um pouco disso, do cochilo, do cochilo e das pausas. Por exemplo, Tem um caso aqui que é muito interessante, que é da NASA, da NASA. Então, a NASA não é pouca coisa, né? A NASA percebeu que os seus pilotos, que os seus pilotos que cochilavam 40 minutos por dia, e não era 40 minutos direto, não. Eram dois espaços de 20 minutos, tá? Aqueles pilotos que cochilavam 20 minutos por dia, perdão, 20 minutos depois, mais 20 minutos, ou seja, dividiam o seu dia, durante esse dia tinham dois momentos de cochilo, esses pilotos, eles ficavam 34... O tempo de reação deles era 34% mais rápido. E a intensidade da atenção deles, o alerta deles, a capacidade deles de ficarem alerta, ficava dobrada, dobrava. Então, o cara dormia um pouco mais, cochilava ao longo do dia, e ele dobrava a sua capacidade de ficar alerta, e o seu tempo de reação, sei lá, para atirar, ou para fazer uma manobra no seu avião, né? Então, pilotos da NASA, pilotos da NASA. Então, o seu tempo de reação, melhorava em 34%. Então, é sabido que cochilar à tarde expande a capacidade de aprender do cérebro. Cochilar fortalece o sistema imune e reduz a pressão arterial. Então, não seria nada demais, ao contrário, seria algo fantástico, que na escola, as crianças, os adolescentes, os jovens na faculdade, as pessoas pudessem cochilar, tá? É claro que todo mundo não ia conseguir cochilar no mesmo momento, mas que tiveram... Ah, empresas que têm isso, né? Uma sala, uma rede, um sofá, para você poder ir lá cochilar, depois voltar e ir trabalhar com mais atenção e com mais produtividade. Tem uma empresa de software também, que ele conta aqui em algum lugar. A empresa de software foi contabilizando, tentando computacionar a produtividade dos seus funcionários. E percebeu que o tempo de maior produtividade dos funcionários era até 52 minutos. Depois de 52 minutos de trabalho, a produtividade deles caía, tá? E a produtividade deles só retomava depois de um intervalo de 17 minutos. Então, eu sempre falo para os estudantes, ó, para 5 minutos, para... Desculpa, 10 minutos no máximo, e depois volta para estudar, tá? Então, eu acho que isso aí é o suficiente. Mas nesse caso específico dessa empresa, que ele não fala exatamente qualquer empresa aqui, tá? Eles adotaram esse esquema. O sujeito trabalha 52 minutos, em uma empresa de software. O sujeito trabalha 52 minutos, descansa 17. Depois volta e trabalha mais 52 minutos, descansa 17, tá? Ah, professor, descansa como? Fazendo alguma coisa bem diferente do que você estava fazendo. Então, eu sempre falo, você pode cuidar do seu jardim, se você tiver um jardim em casa, pode cuidar dos seus filhos, se você tiver filhos, pode brincar com o seu cachorro, pode meditar, pode fazer algum tipo de exercício físico, algum tipo de abdominal, de flexão de braço, alguma coisa assim, que varia alguma coisa, tem que ser alguma coisa bem diferente do que você estava fazendo. Esta é a melhor forma de você descansar. E se você quiser cochilar, o segredo do cochilo é o que eu vou te falar aqui, tá bom? Veja só, tem gente que gosta de café. Eu não sou muito de café, eu não sou muito de café, mas tem gente que gosta de café. E é sabido que a cafeína é de alguma forma estimulante. Então, os especialistas aqui dizem o seguinte, eles falam de naputino, porque nepe é cochilo em inglês, e o putino de capuchino. Então, eles falam assim, olha, se você vai cochilar, toma o café antes de dormir, toma o café antes de cochilar, antes de cochilar. Por quê? Porque o seu cochilo tem que durar no máximo uns 20 minutos. Mais do que isso vai ser ruim. Se você dormir mais do que 20 minutos, fica ruim. Muitas pessoas entram num sono tão pesado, tão profundo, que quando elas acordam, elas acordam meio também passadas. Então, pra fazer esse cochilo de no máximo 20 minutos, você toma o café. Por quê? Porque o café só vai fazer efeito daqui 20 minutos. Então aí, você tomou o seu café, tomou o seu café, quando você acordar, você já acorda lá em cima. Você já acorda mais alerta, e a sua produtividade melhora. Tá? Então, essa é uma sugestão aqui do Daniel Pink, desse livro aqui, que eu falei pra vocês. Tá? Então, eu reuni várias pistas dele. Veja, não é um livro sobre estratégias de estudo, táticas de estudo, nem técnicas de estudo. Não. É um livro sobre o tempo, sobre a otimização do tempo, sobre como nós podemos aproveitar melhor o nosso tempo. Então, quem tá lendo isso, muitas vezes é um empresário, um gerente, e eu que sei que posso aproveitar disso pra melhorar o meu estudo, a minha aprendizagem, e a aprendizagem de vocês também. Tá bom? Então, depois tem mais uma aqui que é importante. Já falei essa aqui, como fazer as pausas. Tá? Então, você pode se mexer, fazer flexões de braço, andar um pouco ao ar livre, você pode cochilar, você pode fazer alguma atividade física breve. Não é pra você correr uma maratona em 5 minutos, não é isso? Tá? Fazer uma atividade que simplesmente mexa os seus músculos, Ah, isso aqui é importante. Então, há estudos dizendo que uma atividade de musculação, depois de um determinado tempo de aprendizagem, depois de um determinado tempo de estudo, essa atividade de musculação, ajuda no processo de fixação, do seu conteúdo estudado. tá? Tá? Então, se você, por exemplo, tem alguns pesos perto da sua mesa de estudo, do seu lugar de estudo, tá? Ou se não tem um peso, você deita no chão, põe um colchonete, faz algumas abdominais, faz algumas fricções de braço, pouca coisa. Só pra o seu sangue circular melhor. E esse tipo de exercício, esse tipo de exercício anaeróbico, tá? Com levantamento de pesos, ou de força, força calistênica, né? Que é a força com o próprio corpo. Esse tipo de exercício também ajuda na fixação, e ajuda na memorização, tá? Não é o caso aqui, de explicar isso, digamos, neuroquimicamente, né? Mas falam que os nossos ossos, eles também são, eles são órgãos, digamos, endocrinológicos. Por quê? Os nossos ossos, eles produzem um hormônio chamado osteocalcina. E quando você faz atividade física, esta osteocalcina é produzida. E a osteocalcina ajuda no seu processo de fixação, no seu processo de fixação da memória, de fixação do conteúdo aprendido. Tá bom? Então, essa é a explicação neuroquímica. Eu não vou aprofundar mais sobre isso, porque também não é o caso, não cabe aqui. O que é importante aqui é que vocês entendam exatamente isso, de que... De que... Ô, Gustavo, claro, quando você quiser, tá bom? A gente combina e a gente faz isso juntos. Tá? Beleza. Então, nesse ano que passou, em 2020, eu fiz um curso de neurociências, um curso de especialização em neurociências no Hospital Albert Einstein, no Instituto de Aprendizagem, no Instituto de Ensino do Hospital Albert Einstein. Foi um curso maravilhoso, sensacional, né? Então, isso veio de alguma... Essa história da osteocalcina, do exercício, que melhora a memória, a fixação, né? Isso eu retirei desses meus estudos dentro desse meu curso de neurociências. Então, olha só, o que nós vamos fazer agora, nós já corremos quase 40 minutos aí, de aula. O que significa isso? Significa que a nossa aula, nossa live, está indo pro final. Tá? Ela está indo pro final. Então, o que que eu tenho que fazer, aplicando de novo, o que a gente aprendeu ontem, e o que eu disse no começo da aula de hoje? O que que eu tenho que fazer, quando o meu período de estudo está terminando? Eu tenho que, simplesmente, revisar o que eu acabei de estudar. Então, seria muito bom que os professores fizessem exatamente isso que eu estou fazendo agora, tá? Pra te ajudar a pegar esse hábito de revisar a sua aula no começo e revisar a sua aula no fim. Tá? Então, agora, tudo que eu vou falar agora é repetição. Repetição do quê? Do que eu falei na última aula e do que eu falei hoje. Tá? Por quê? Porque nós, nós aprendemos também, então agora eu vou dar a justificação técnica, científica, desse processo de revisão. Tá? Nós aprendemos, nós sabemos já, o ser humano sabe, os cientistas sabem que a fixação da memória, a fixação da informação, ela se dá através de um processo de revisão espaçada e expandida. O que significa isso? Significa que eu aprendi alguma coisa hoje, eu tenho que revisar hoje, o mais rapidamente possível. Mas depois, eu preciso revisar daqui 24 horas, daqui 7 dias, daqui 1 mês. então, a minha aprendizagem vai ficando tanto quanto melhor, tá? Quanto for maior os espaços de repetição, de revisão que eu estou fazendo. Tá? Então, eu tenho que revisar o mais rápido possível. Eu tenho que revisar o mais rápido possível. Então, ontem eu também falei sobre isso. Você acabou de ler uma página, acabou de ler um capítulo, revisa mentalmente o que você acabou de ler. É uma revisão imediata. Revisão imediata. Mas depois, tenta revisar essa leitura daqui a alguns dias. O que é revisar? É tentar lembrar. Lembrar sem o auxílio das anotações. Você tenta se revisar pra quê? Pra fixar. Então, a aprendizagem, ela só ocorre de verdade quando você se torna capaz de ensinar pra alguém ou de falar sobre isso, sobre esse assunto que você aprendeu pra alguém ou de falar pra você mesmo. Tá? Então, vamos lá. Olha só. Nós falamos hoje sobre a diferença entre horário e período de estudo, que o período de estudo ele faz parte de horário. Os períodos de estudos tem o máximo uma hora e meia divididas em intervalos que a aprendizagem está nas pontas, ou seja, no início e no final do seu período de estudos. Então, agora, eu estou fazendo a revisão da ponta final. No comecinho, eu fiz uma revisão de entrada, agora estou fazendo uma revisão de saída preparando pra me despedir de vocês. Mas eu não vou falar tchau, benção, até amanhã. Não. Antes de acabar, a gente vai revisar o que a gente aprendeu ontem e hoje ainda. Aí eu falei que o melhor horário pra estudar é entre 9 e 13, depois, entre 17 e 21 horas. Esses são os horários em que os experts mais conseguem aperfeiçoar a sua grande habilidade. Geralmente, os experts eles não estudam no período da tarde, nesse período intermediário de queda, mas no período de pico e no período de retomada. Por quê? Em torno desse horário das 14 horas e 55 minutos, esse horário é um horário de péssima produtividade, de baixíssima produtividade. Então, nesse horário nós temos que fazer alguma outra coisa que não seja estudar. Ou então, você cochira um pouco, dorme, mas faça alguma coisa que esteja fora do seu escopo de aprendizagem. Falei também ontem, falei hoje, que os experts, os melhores do mundo, eles dormem um pouco mais do que aqueles que são apenas bons em alguma coisa. é um estudo do Carl Anders Erikson sobre os melhores violinistas do mundo. Os melhores violinistas do mundo dormem 8 horas e 36 minutos por noite, em média, e por semana eles dormem 5 horas a mais, soma todas as horas de sono da semana, eles dormem 5 horas a mais do que aqueles que são considerados apenas bons. depois nós falamos do triângulo das bermudas para justificar exatamente essa questão da baixa produtividade do horário da tarde. Falamos, demos aqui o exemplo do Ducky Medical Center, que de 90 mil cirurgias há cerca de 1% de erros médicos no período da manhã e 4,2% de erros médicos cometidos pelos anestesistas no período da tarde. Está vendo? Olha só, em 5 minutos eu estou resumindo praticamente tudo que nós vimos em 1 hora e meia, 45 minutos ontem e 40 e poucos minutos hoje. Então falei sobre a importância das pausas, dos cochilos, falei dos pilotos da NASA que tem 34% de melhora no seu tempo de reação e tem uma dobra, portanto, 100% a mais na sua capacidade de ficar alerta se eles cochilam ao longo do dia 40 minutos em dois períodos de 20 minutos. Isso é muito, imagina, se um piloto de guerra aumenta em 34% o seu tempo de reação para reagir diante de um inimigo e dobra sua capacidade de atenção, isso faz uma diferença enorme. Então coloca os pilotos para dormir. Então ontem eu falei também e não falei hoje do exemplo do sujeito que joga basquete. Então os técnicos da NBA perceberam que aqueles jogadores de basquete que dormiam cerca de 9 a 10 horas por noite, eles aumentavam em 10% a sua capacidade de acertar os arremessos de 3 pontos. Então, se os caras, então, veja só, se a NASA sabe que para aprender melhor, para melhorar a nossa atenção é bom dormir, se os técnicos da NBA sabem que é melhor dormir um pouco mais para ganhar os troféus e os grandes prêmios da NBA, por que nós que queremos simplesmente passar no vestibular ou passar no concurso não vamos adotar a mesma técnica de dormir um pouquinho mais? Então, é aqui que eu falo que muitas vezes estudar mais não é necessariamente mais correto. O que você precisa é estudar melhor. É estudar com mais técnica. E pode ser que se você diminuir o tempo de estudo e aumentar o tempo de sono você vai aprender mais do que se você estivesse simplesmente estudando 15 horas, 16 horas por dia como muita gente faz por aí do jeito mais errado possível. Aí eu falei também do do neputino que é a mistura do café caputino com o cochilo que se você for fazer esse seu cochilo de 20 minutos no máximo 20 minutos pode ser feito duas vezes até três vezes no dia se for o caso você toma o café antes do cochilo porque o café só vai começar a fazer efeito na hora que você acordar e na hora que você acorda aí sim você acorda ligadaço e começa a aprender de uma forma mais produtiva. Tá bom? Então hoje nós já falamos aqui por 45 minutos mais ou menos 47 minutos então eu não quero cansar vocês mais do que isso. A aula passada ficou registrada a aula passada ficou registrada essa também vai ficar registrada aqui no IGTV e eu estou aos pouquinhos aqui me adaptando para tentar fazer dessas lives aqui uma rotina. Então o café de fato a gente sabe que ele estimula um pouco a cafeína é estimulante mas se você tomar um pouquinho de café antes do cochilo quando você acordar você vai acordar mais desperta. Tá bom? Então a ideia aqui é essa eu vou tentar aqui me organizar para dar mais frequência a essas lives. Uma coisa importante que eu não falei ainda devia ter falado já no começo é que na segunda-feira começa a websérie aprovado em um ano. Então se você quer passar no concurso público se você quer passar no concurso público inscreva-se na websérie aprovada em um ano é só você clicar aqui no link da bio do meu Instagram que você vai encontrar a página de cadastro faça lá o seu cadastro inscreva-se porque na segunda-feira de manhã na quarta-feira e na sexta-feira já estarão disponíveis o primeiro vídeo o segundo vídeo o terceiro vídeo da websérie aprovado em um ano e lá você vai descobrir uma coisa muito importante a respeito de como melhorar a sua aprendizagem. Lá eu vou falar uma coisa que é muito importante vou falar um pouco das revisões dos estudos também é bom que você revisa revise a ideia da revisão dos estudos mas eu também vou falar sobre a importância da qualidade dos seus hábitos de estudos o que significa isso? Significa que você é tanto mais capaz de aprender qualquer coisa quanto melhores forem os seus hábitos de estudos então se você tem um hábito de estudo se os seus hábitos de estudos no geral são nota 3 cara você vai ser um cara nota 3 no concurso público que você vier a fazer se você é um cara que tem hábitos de estudos nota 10 você com certeza vai tirar entre 9 e 10 no seu processo no seu processo seletivo no seu concurso público ou no seu vestibular mas como que eu sei qual que é a qualidade dos meus hábitos de estudos como que eu vou medir isso é o QI? não não é o QI não é o QI hábitos de estudos isso é uma coisa que vocês vão aprender lá na websérie aprovado em um ano tá bom? então vocês estão convidados para participar da websérie aprovado em um ano e começa segunda-feira mas você precisa se cadastrar cadastre-se no link aqui da bio e a gente se encontra lá segunda-feira com certeza tá? a novidade é que lá no vídeo eu estou com o cabelinho curto cabelinho aparado aqui na pandemia eu estou com medo de sair para ir no cabeleiro no barbeiro então enquanto eu estiver fazendo as minhas lives aqui na pandemia cada dia meu cabelão vai estar cada vez maior tá bom? mas os vídeos foram gravados quando eu estava com o cabelinho curto então lá eu acho que eu estou até um pouco mais bonito do que eu estou aqui agora tá bom? gente é isso muito obrigado pela atenção tá bom? um beijão a todos vocês e até lá tá bom? Obrigado.